Bom, em seguida, a próxima coisa que a gente tem que ver são expressões de tempo relacionadas a números, né? Então, a primeira que a gente já viu no semestre passado, vamos dar uma revisada, é di, di nandi, que horas, né? Então, itidi, uma hora, nidi, duas horas, sanji, três horas, aí quatro horas não tem um in, né? É yodi, depois, na sequência, goji, rokuji, shiji, hatiji, nove horas é kuji e dez horas é juji. E aí a pergunta é nandi, que horas, né? Faltou o onze e o doze aqui, né? Jujiji, onze horas e juniji, doze horas. Mais uma expressão de tempo com números é fun. Fun é minutos, né? Dependendo do número com o qual ele é associado, ele tem diversas pronúncias diferentes. Pode ser fun, bum, pum, e a pergunta é nan, pum, né? Quantos minutos? Então, funciona assim. Eu pintei de cores diferentes os minutos que funcionam com lógicas diferentes. Vamos dar uma olhada. Um minuto é ip, pum. Depois o dois é nif, pum. Depois o três é san, pum. Depois, yon, pum, go, pum, erop, pum, seis minutos, nan, pum, sete minutos, ha, pum, oito minutos, kyu, pum, nove minutos e jup, pum, dez minutos. E a pergunta é nan, pum. Mais uma expressão de tempo com números é o dia do mês. Atenção que os dias do mês em japonês são bem complicados. Eu vou ver, eu separei em diversos slides diferentes como é que se diz cada dia do mês. Então, do dia primeiro até o dia dez do mês. O dia primeiro é completamente diferente de qualquer coisa. É tsuitachi. Depois o dia dois é futsuka. Depois a gente tem mikka, dia três. Yokka, dia quatro. Itsuka, dia cinco. Muika, dia seis. Nanoka, dia sete. Yokka, dia oito. Atenção que dia oito é yokka e dia quatro é yokka. São parecidos, mas são diferentes. Dia nove é kokonoka e dia dez é tooka. E a pergunta é nanichi. Continuando. Dia onze, juichi nichi. Dia doze, juni nichi. Dia treze, jusanichi. E aí o dia quatorze é diferente. Juyokka. Segue outra lógica, né? Jugo nichi, dia quinze. Juroku nichi, dia dezesseis. Dia dezessete, jushichi nichi. Dia dezoito, juhachi nichi. O dia dezenove, atenção, é juku nichi. E o dia vinte é completamente diferente. Segue uma lógica própria. É hatsuka. Hatsuka é dia vinte. Dia vinte e um, nijuichi nichi. Dia vinte e dois, niju ni nichi. Continuando. Niju san nichi, dia vinte e três. Dia vinte e quatro é diferente. Niju yokka. É dia vinte e quatro. Depois a sequência segue a lógica normal, né? Niju bonichi, niju roku nichi. Niju shichi nichi. Niju hachi nichi. Dias vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Depois a gente tem dia vinte e nove, niju kunichi. E dia trinta, san jiu nichi. E dia trinta e um, san jiu ichi nichi. Então vocês viram que os dias do mês tem diversas lógicas diferentes. É um assunto que a gente vai ter que revisar bastante. Continuando com as expressões de tempo, a gente tem os meses do ano, né? Que terminam todos com gatsu. E a pergunta é nangatsu. Que mês, né? Então, janeiro, ichigatsu. Fevereiro, nigatsu. Março, san gatsu. Abril, shi gatsu. Maio, go gatsu. Junho, roku gatsu. Julho, shi gatsu. Agosto, hachi gatsu. Setembro, ku gatsu. Outubro, jiu gatsu. Novembro, jiu ichi gatsu. E dezembro, jiu ni gatsu. E a pergunta é qual mês é nangatsu. E temos ainda expressões de tempo com ano, né? Que termina com nen. E a pergunta é que ano é nang-nen. Obrigado.